Você vai conhecer agora uma iniciativa em Governador Valadares que ajuda crianças e adolescentes por meio do esporte. O projeto é relacionado ao jiu-jitsu. Começou há quase 15 anos e leva esperança para várias comunidades na cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. Pela manhã, algumas mães chegavam com os filhos. Os alunos se preparavam para mais um dia de treinos. Mas antes, bastante aquecimento com as orientações dos professores e monitores. Trata-se do projeto social Jiu-Jitsu é Mais Educação, que leva esperança para crianças e adolescentes de vários bairros de Governador Valadares. Nos outros treinos, eu não tenho costume. Aqui eu já estou mais tempo, já estou mais graduado e eu gosto mais aqui. Eu estou planejando ir para o torneio de janeiro e eu já estou considerando que já vou ganhar uma medalha de ouro. O Gustavo é monitor e a Lissa é profissional da educação física. Eles são pais do Miguel, que carregam a medalha. A família toda é praticante do esporte. É um tempo de qualidade, né? Porque a gente já tem a rotina do dia a dia mesmo, trabalho, né? As atribuições de casa mesmo, todo o estresse. Então, às vezes, é um tempo a mais para passar junto num ambiente bom, né? Isso influencia muito. Então, faz bem em casa, faz bem também na atividade física. Então, é bem prazeroso mesmo. Qualidade de vida, né? E qualidade de tempo com o filho, com a família. Nós temos uma outra filha que daqui uns dias vai estar aqui no Tata também junto com a gente. Então, é muito bom, está sendo um prazer participar. Eu fui muito resistente no início, mas, assim, adorei. Agora entrei aqui e não pretendo sair, não. Está muito bacana. O jiu-jitsu é uma modalidade esportiva que vem apresentando crescimento. O projeto é uma iniciativa do professor Fernando Silva. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa pela minha comunidade. Eu já era praticante de jiu-jitsu, cursando curso de educação física. Nesse estágio eu tive a ideia. Eu não sabia por onde começar, quais eram os trâmites. E dali, então, eu comecei a iniciar o projeto jiu-jitsu é mais educação. E eu vivenciei a necessidade de estar contribuindo, não só com o nosso bairro Jardim Pérola, como os bairros vizinhos. Iniciei esse projeto dentro do Arfabiano de Cris e depois eu trouxe para o bairro Jardim Pérola. O objetivo nosso aqui é tirar essa molecada aí, essa criançada da rua, para vir aprender a arte marcial do jiu-jitsu e poder contribuir como no todo. Dentro de casa, na escola, no trabalho. E esses jiu-jitsu que a gente prega aqui, eles podem levar para a vida toda. O projeto foi criado em 2008 e por aqui vários atletas que hoje já são profissionais. Atualmente, hoje o jiu-jitsu é mais educação, atende cerca de 120 alunos do Jardim Pérola e bairros vizinhos. Nós temos alunos aí que passaram por aqui, que hoje são profissionais de educação física, né, seguiram o mesmo caminho aí. Outros são engenheiros, engenheiro civil. Tem outros alunos nossos aí que passaram por aqui, que já fizeram concurso também. Então, assim, cada um vai seguindo a sua vida e eu fico feliz em poder contribuir de alguma forma com a minha comunidade. O projeto trabalha com conceitos para a vida das crianças e adolescentes, como autodefesa e aplicação de golpes. Há dois meses atrás, nós tivemos um convite para participar de um campeonato em Teoflotone, o convite do Alexandre Amaral. Levamos três atletas, tiramos duas medalhas de ouro, uma medalha de prata. E agora, dia seis que passou, de novembro, nós estamos em Patinga, foram 17 atletas, 15 medalhas. A pontuação, assim, eu estou muito feliz. Foi 95% de aproveitamento. Os interessados em conhecer sobre o Jiu-Jitsu, mais educação, podem procurar a sede do projeto que fica na rua Agripino Ribeiro dos Santos, 357, no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. E viva a arte marcial, né? Educa e dá disciplina. A...